A água é bem preciosa e por isso o seu acesso é um direito de todos, firmado em todo o congresso, pois sem água não há vida e muito menos progresso. A qualidade da água precisa ser garantida, tratada adequadamente e a fonte protegida, se informar sobre isto, é proteger sua vida. Qualquer cidadão possui o direito de saber como é tratada a água, o que pretendem fazer e de onde vem a água que lhe dão para beber. O morador do semiárido se encha de formação sobre a lei aprovada, valida em toda nação, que lhe dá todo o direito de acesso à informação. No semiárido a água é um bem bastante escasso, por isso você precisa acompanhar cada passo sobre a água que lhe chega. Mas aí, como é que eu faço? É simples pela internet, muito rápido de fazer. Se você não tem acesso, pode também escrever, com um formulário próprio para isto preencher. RG e CPF, não esqueça de escrever. Seja claro no pedido, se faça mesmo entender. 20 dias tem o órgão para poder lhe responder. Se acaso não responder, não desista, vá em frente. Exija que cumpram a lei na instância competente, pois é um direito seu, constitucionalmente. E não é só sobre a água que você tem o direito, mas é sobre a coisa pública, tudo o que lhe diz respeito, ministro e governador, presidente de prefeito. Morador do semiárido, você é um cidadão e merece ser tratado com respeito e atenção, por isso acesse sem dó a lei da informação. E aí Legenda por Sônia Ruberti